Tô de volta no duelo pra alegria de vocês Anderson já aprendeu, agora é sua vez Só sabe fazer piada, cê tem a pele quem mata A cara desfigurada, ainda bem que usa máscara Deadpool até te acho um cara legal Mas é uma pena que não passe de um retardado mentão A única explicação pro Deadpool ser tão demente É que o câncer destruiu tudo, inclusive a mente Eu sou o grande herói que nas paredes caminha Deadpool vou te matar, afogado nessa piscina Seu filme vai ser um fracasso ao nível do creprúsculo Seu intelecto é como o seu pau, minúsculo Cheguei! Yahoo! Eu sou o Deadpool E pra comer salar e te vai tomar no c*** Tão me censurando, na moral, isso é sério? Lucas e Gabriel, dêem as mãos e vão pro inferno Agora tenho meu alvo e ninguém vai me deter E pra matar você, Peter, é se beber Fica chorando pela morte do tio Ben Cê quer um tio? Sem problema, então eu como a tia May Vixe, acho que peguei pesado Se bem que ainda nem falei dos pais que foram assassinados Das amantes que morreram, que bosta em aranha Você só não é um fracasso em matar quem você ama Quero um hacker, já se foi e você busca só dinheiro Essa é a diferença entre o falso e o verdadeiro Espancado pelo pai e contra mim quer batalhar Parece mulher de malandro, adora apanhar Queimado, desfigurado, sei como você nasceu Tipo se o Exterminator abortasse um filho meu Cê é um lixo ganancioso, espero que você morra Você luta por papel e eu luto por pessoas Você não quer dinheiro, Peter? Isso é engraçado E de ser um pobre fudido também é acomodado Sua mina com dor na coluna ajuda, você tenta Tô por igual cadeira de praia quando o gordo senta Homem-Aranha, hoje cê vai ficar pra trás Te jogo na cama, te boto de quarto, te lasca a banana, que cara cê faz? Maior herói do mundo, Marvel tava enganada Você é uma bosta, é isso, nem é piada Quem venceu, quem serão os próximos? Você decide nos comentários No elo de titãs Dede por versos, homem-arejá E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos, se inscreve no canal Se você gostou, dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, o Casberto e o HotTube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima no Sete Minutos Tchau! 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 Tchau!